Um dia você chega e deixa o meu coração desesperado Essa música inédita é O Meu Coração disse sim, a composição é minha, mas eu quis brincar um pouco com a modernidade do momento, musicalmente falando. Mas mesmo fazendo essa música, esse arranjo moderno, digamos assim, pode perceber que tem uma parte de poesia dentro dela. Então eu não sei fazer outra coisa a não ser colocar amor, paixão, poesia dentro das minhas canções. Qualquer tipo de ritmo eu estou sempre tentando colocar coisas do coração, coisas que possam ficar para sempre.